Fala, rapaziada! Começando com mais um vídeo aqui no canal e como você já viu na capa e no título, hoje a gente vai fazer o desafio da garrafa extremo. Calma aí, deixa eu resfriar. Faltou rápido. Já vai deixando like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 8 milhões de inscritos e bora começar o vídeo. A primeira coisa que a gente precisa é de uma garrafa, obviamente, né? É, mano, é porque é jogo da garrafa, né? É a pepa. Ah? Essa roda. É a pepa. Ó, gente, antes de começar o vídeo, no título, na capa, tá aqui, é extremo, né? Mas primeiro pra vocês dar uma treinada. Oh! Tem, tem! Tá fazendo tudo isso. Então a gente tá dando uma treinada aqui, já já a gente volta. Seis horas e meia depois. Bom, gente, o desafio vai começar agora em 3, 2, 1. Bora começar o desafio da garrafa extremo. O primeiro lugar que a gente vai tentar acertar aqui é no chão normal, né, gente? Vamos tentar acertar aqui, ó. 3, 2, 1. Eu tenho que fazer só acertar, né? Mano, vai aí. Quero ver se acertar, mano. Tá, vai. 3, 2, 1. Não! Gente, conseguiu pela primeira vez. Parabéns, Leozinho. Bora pro próximo. O próximo lugar que a gente vai tentar acertar aqui é na bancada, porque a gente já fez um chão, agora a gente vai fazer no alto. Depois vai subindo os níveis. Então bora lá. 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. De repente, Leozinho, você avançou no segundo nível. Gente, voltando no tempo, né, nesse vídeo. Que esse atende aqui, gente, ela é muito antiga. A questão é que ninguém nunca fez tão extremo como a gente vai fazer nesse vídeo, né? Verdade. Então, mano, eu já vi o próximo lugar que você vai fazer. E corre o risco de cair na casa do vizinho. Mas o problema é seu, né, meu? Vamos lá, gente. O próximo lugar que a gente vai tentar aqui é em cima da mureta do portão, que é só um quadradinho. Então os níveis já estão subindo demais aqui, né? 500 eram no chão, foi na mureta, agora em cima de uma muretinha do portão. E vai ficar mais difícil ainda. O problema é seu, se vira. Deixa eu então, bora. Eu acho que é o lado, gente. Eu acho que é o lado que afeta a densidade da... Caralho, mano, depois de 500 e... Como é que pega a garrafa agora? Agora é outro desafio, né? Desafio extremo, recuperar a garrafa. Vamos para o próximo desafio, Leozinho. Agora o próximo desafio você vai ter que... Não. Acertar ali no segundo andar. Ali no segundo andar? É, mano, só sacada. Eu vou ficar lá em cima gravando, você joga daqui de baixo e acerta. Então fechou então. Boa sorte pra você, eu vou subir lá. Isso vai ser mais fácil. Por quê? Porque eu sou muito bom. Eu sou bom sob pressão. Entendeu? Eu namoro a Emily. Faz sentido, mano. Bora lá, gente. Vou subir pra gravar ainda. Eu penso, se eu quiser, em tacar na canaleta aí, no ferrinho. Aqui? É. Boa sorte. Vai, Leozinho. Bora, gente. Vamos começar esse desafio. Eita, que isso? Já quase acertou de primeira. Toma. Grafe de volta. Tá, então o desafio é tacar em algum lugar, né? Tem que acertar no segundo andar aqui. Então fechou então. Vai. 3, 2, 1. Tem que acertar, mano. Espera aí, mas se agarrar. Lascou. Chegando de... Acertou. Conseguiu. Acertou. Conseguiu, gente. Mano, a questão é que você esqueceu que isso aqui é extremo, né? Então como você já acertou no chão, agora o seu próximo desafio é acertar aqui. Caraca, mano. Mas é extremo mesmo, velho. É, uai. Você achou que isso ia ser fácil? Boa sorte pra você. 6 horas e meia depois. Vai. Mano, tem que acostumar a garrafa. Garrafa, você vai ficar aqui assim, entendeu? De pezinho. Fechou? Estamos combinados? Então fechou. Vai lá, que agora você vai acertar. Gente, tá escorregando porque aqui é liso, ó. Então a gente vai trocar aqui pra janela que é um pouquinho mais alta. Tá, meu anelzinho? A janela, a janela acerte primeiro porque tava escorregando, mano. Duvido, quero ver. Falta pouco, gente. Ele tá quase conseguindo. Eita! Que isso? Meu Deus, gente. Ele conseguiu, velho. Era só, tipo, ele fazer assim, entendeu? É. Eu ia fazer então, gente. Esse é um desafio agora. De altura a gente já tá muito bom. A gente fez no chão, no baixo, um pouco no alto e lá em cima na janela. Agora a gente vai fazer um pouco mais extreme, que a gente vai fazer em movimento. O Leozinho vai sair com o carro aqui e o desafio dele vai ser passar com o carro, jogar e ela cair de pé no chão. Eu não sei de onde esse cabeçudo tirou que isso vai dar certo, mas vamos lá, né? A gente tem que topar as ideias loucas do Leozinho. 3, 2, 1, bora! 1, bora acertar essa garrafa! Uou! Uou! Ele foi embora porque desistiu do desafio, gente. Mal sabe ele que o próximo vai ser muito mais difícil que esse que ele tá fazendo agora. Agora a gente vai fazer vários desafios que vai ficar mais extremo ainda, que é o seguinte. A gente vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aceitar a garrafa e fazer outro tipo de coisa. O próximo desafio vai ser o desafio da bola de basquete. Esse daqui eu nunca vi ninguém fazer. 3, 2, 1... Tá porra! Vibra, meu campeão! Vibra! Mano, é o seguinte. Você já veio de lá de baixo e fez aqui, certo? Agora eu quero ver você estar em cima e acertar embaixo. Vai começar um nível extremo de cima pra baixo agora? Isso, eu quero ver você jogar daí e acertar no chão certinho. Mano, eu quero ver, mano. Mano, eu quero ver se é bom. Você não vai jogar nunca, né? Não. Gente, o bagulho parou. Querendo ou não parou, parou de costas ainda. É o mais difícil que tinha pra fazer. Agora a gente já fez o segundo andar. Bora pro terceiro andar. Alguém me avisa que não dava pra ver nada da cara dele. Quê? Tá anoitecendo. Você tem pouco tempo pra acertar isso aí, vai. Então vai, eu vou de primeira, então. Quero ver. Aqui? Pode ser. Três, dois, um. Vai dar certo. Alguns centímetros depois... Estourou tudo agora. Estourou a massa. Gente, olha isso aqui, velho. Acabou o desafio. Infelizmente, não conseguimos, né? Tá quase conseguindo. Mudança de substituição aqui. Vamos pegar essa garrafa aqui e abandonar a quebrada. Tchau, quebrada. A gente vai inverter agora, porque o Coralzinho não tá conseguindo jogar de lá de cima e você tá aqui embaixo. Então ele vai jogar aqui de baixo e lá pra cima. Vamos lá, gente. Cá estou eu aqui em cima. E o Coralzinho vai jogar de lá de baixo e aqui pra cima, ver se ele vai acertar. Vai, Coralzinho, bora. Ele já começou errando. Legal. Ai, meu pé. Meu pé atrapalhou, minha. Cadê você? Vou acertar. Coralzinho. Gente, vamos lá. Vamos ver se o Coralzinho vai conseguir agora. Coralzinho. Mano, se você continuar assim vai ser tenso, hein? Pode ir. Vai. Mentira. Conseguiu. Conseguiu. Caraca, velho. Você conseguiu. Eu consegui mesmo. Conseguiu. Finalmente, eu vou poder descer daqui. Acabou. Bom, gente, agora chegou o momento de fazer o desafio mais extremo que vocês viram na capa desse vídeo. A gente vai reproduzir o que a gente mostrou pra vocês, porque aqui a gente não faz clickbait. Dessa vez eu não vou precisar de você. Você está liberado porque eu consigo fazer essa sozinha. Tem certeza? Tem certeza. Não, mano, eu acho que, eu acho que, tipo assim, é, a gente vai ter que fazer sozinho mesmo. Então, bora começar o desafio mais extremo desse vídeo. Então, vamos lá, gente. A gente já fez toda uma preparação do lápis aqui pra ele ficar totalmente firme e fez uma preparação também com a garrafa. Isso aqui não é colante, gente, então eu não vou tacar e ela vai colar. A gente fez isso aqui porque a gente vai fazer um buraco aqui. Vai ter um lugar apenas pra acertar, ou seja, é uma tentativa. Não uma tentativa de tentar uma vez, mas uma tentativa de um ponto só que a gente vai conseguir acertar pra ficar lá. Então, bora começar esse desafio. Então, vamos lá, gente. Já fizemos aqui um buraquinho e bora começar o desafio. Ai, meu Deus do céu, gente. Bora lá. Eu esqueci da tampinha, né? Chegou a hora de fazer o desafio mais difícil desse vídeo. Depois de diversas tentativas, nós finalmente conseguimos. Uou! Conseguimos acertar o Xtreme. E nisso daqui, gente, a gente conseguiu acertar a garrafa em cima do lápis. Então é isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 8 milhões de inscritos. Se vocês gostaram dessa ideia, deixa nos comentários outras ideias que vocês querem que eu faça de desafios. Então, um beijão pra vocês e fui!